Pessoal, cuidado com o golpe aí na internet, tá? Freitas Eleloeiro e o Sodré Santoro não vende com venda direto, não vende pelo WhatsApp, só pelo site deles oficial. O único custo que o senhor terá será com frete, tá bom? O veículo é pago apenas no ato da entrega, o senhor receberá o veículo, vai assinar o termo de responsabilidade, aí após isso o senhor efetou o pagamento do veículo, tudo bem? O único custo que a empresa não arca é o custo do frete, tá bom? Porque é uma empresa terceirizada, então a gente está assinando a transportadora, fazendo a quitação e encaminhando o veículo até o comprador. Senhor, esses veículos são veículos que já foram para evento, tá bom? Não teve nenhum lance, aí agora é vendido pelos preços finais, tudo bem? São veículos documentados com IPVA 2022 pago, licenciado e o recibo já reconhecido no nome do comprador, tudo bem? O nosso endereço fica na Praça da Liberdade de São Paulo, número 130, tudo bem? Porém, os veículos ficam em lotes. Tudo bem, eu estou interessado sim. Esse na vila do estado de Santo André, eu posso se retirar lá? Porque eu tenho carro para ir pegar, eu posso se retirar lá e retiro e pago. Me passa o que eu preciso fazer aí que eu vou retirar lá. Alguma dessas daí que você me mandou, se tem lá, que eu vou retirar lá. Aí eu retiro e pago lá, pode ser? Senhor, como que funciona? A compra presencial, o senhor vai dar o lance, tá bom? O senhor vai deixar o valor lá como entrada para fazer o seguramento do veículo. Porque a liberação não é feita pela gente, é tudo feita pelo sistema. A compra online, a gente também precisa estar inserindo algum valor no sistema, para o sistema fazer a liberação do veículo. Porém, a gente não cobra valor de entrada, a gente cobra apenas o frete, tá bom? E a gente insere no sistema para o veículo estar sendo liberado. Porém, caso o senhor faça a retirada, o senhor pode estar fazendo, não tem problema algum. A gente tem que inserir algum valor de qualquer forma, tá bom? Porque a gente precisa estar realizando a liberação pelo sistema. Então, caso o senhor queira fazer a retirada, a gente vai ter que inserir no sistema os custos cartoriais, tá bom? Porque assim, a nossa empresa não cobra valor como entrada, só que como o sistema exige um valor, a gente insere um frete, tá? Aí, caso o senhor queira estar fazendo a retirada do veículo, caso esses veículos estejam no pátio aqui em Santo André, tudo bem. Porém, a gente precisa fazer o quê? Inserir no sistema, então, o comprovante da quitação dos custos cartoriais. Temos dois votos, tá bom? Uma em Santa Bárbara do Oeste e uma na Avenida do Estado de Santo André, tudo bem? Caso o senhor queira estar indo até o leilão, o senhor vai de segunda-feira no dia do evento. Porém, são outros veículos atualizados, esses veículos não vão mais para o evento. Não fica mais disponível para a visitação. Senhor, com a gente, a compra é online, tá bom? Caso o senhor queira ir até o leilão, o senhor vai na segunda-feira, que é o dia do evento. Porém, o senhor não consegue mais fazer visitação nesses veículos que eu te encaminhei. Esses veículos já foram para o evento, não teve lança, então agora fica separado para vendas online, tudo bem? A Honda CG-160 é o valor de R$ 2.900,00, tá? Mais o custo referente à documentação e o transporte, R$ 3.950,00. Olha, a Honda CB-Twister, o valor dela total, tá? É o valor de R$ 3.900,00. Mais o custo referente à documentação e o transporte, seria R$ 4.950,00. Para você estar fazendo o arremate da motocicleta, é necessário concluir o cadastro, tá? Então, eu preciso da sua documentação, CNH, se você for habilitado, ou RG-CPF, o comprovante de endereço. Posso aguardar o senhor com a documentação agora mesmo? O senhor tem o interesse em fazer o arremate da motocicleta na data de hoje? Nós localizamos na Grande São Paulo, tá em Guarulhos. O seu cliente, ele possui total garantia na compra da motocicleta. Antes de qualquer pagamento, a gente solicita as documentações, né? Nós enviamos a garantia, que é o termo de garantia. E após o pagamento referente à documentação e ao transporte no valor de R$ 1.050,00, é emitido o termo de liberação veicular e nota fiscal, tá? Informando que você só paga o veículo após a entrega na sua região, no seu endereço. Para prosseguir com o procedimento de arrematação do lote, é exigida a documentação e o transporte, tá? Que fica no valor de R$ 1.050,00. Frisando que o pagamento da motocicleta, você só faz no ato da entrega, quando a motocicleta chegar na sua residência, na sua região. Será agendado ainda o próximo leilão, tá bom? Por enquanto, somente venda direta mesmo. Como eu te informei, o cliente, ele possui total garantia na compra da motocicleta, né? O leilão, ele é totalmente sério, tá? Idôneo, estamos no mercado de trabalho há mais de 40 anos, o senhor pode ficar tranquilo referente a isso. Eu compreendo o medo e o receio do senhor, né? De 100 pessoas que nós falamos ao dia, 80% já foram alisados por golpes aí pela internet, tá? Então, o senhor tem que se certificar mesmo que o senhor está tratando como uma coisa séria e idônea. O senhor pode ficar tranquilo referente ao leilão, tá bom? É totalmente sério, sim. Eu vou estar encaminhando para o senhor agora mesmo um vídeo que eu encaminhei para um outro cliente que eu fiz um arremate do nosso local de trabalho e escritório, tá? Também do meu praxá e do meu RG, para o senhor ter mais segurança aí na compra da motocicleta. Por enquanto, as vendas só estão sendo diretas, tá? Porque liberou agora, né? O leilão presencial.